Depois de quase oito anos de espera, a bola voltou a rolar no estádio Alvisão para o Campeonato Timirense de Futebol. Na abertura do certame realizada no último sábado, dia 17, o atual campeão timirense Guarani entrou em campo para enfrentar o Internacional. Mas o Bulgre não acertou nas finalizações e acabou perdendo por 2 a 0. Laércio de pênalti abriu o placar e na etapa final, Miki encarou os marcadores e ampliou. Final, Inter 2 Guarani 0. Primeiramente, é a primeira vez que eu estou jogando aqui pela competição em Timbeiros. Desde já agradecer a galera do Internacional que acreditou, confirmou o meu trabalho. Todo mundo correu, todo mundo se dedicou ao máximo e a gente não poderia sair contra o resultado que não é vitória. E agora é só descansar, trabalhar, o próximo jogo a gente entrar com a mesma garra que a gente entrou, que vai vir vitória, vitória até a final. Infelizmente não tivemos um bom desempenho dentro de campo, não conseguimos fazer as triangulações, o meio não funcionou muito bem. Hoje fomos dizer que foi aquele dia que não acerta tudo, mas é manter a cabeça erguida, que no próximo jogo possamos acertar e sair vitoriosos. O secretário Maurílio avaliou como positivo o início da competição e esclarece que a cobrança de R$ 5,00 na portaria foi uma decisão dos dirigentes das equipes. A decisão ficou entre os clubes, porque a renda, como a renda é totalmente para eles, nós organizamos, damos a nossa opinião, mas em realidade é eles que cobram, eles que decidem da forma que eles querem fazer. Então eles resolveram usar isso hoje de manhã que iam cobrar, mas de qualquer forma a torcida ainda compareceu em números bastante bons para eles, que eu tenho certeza que a renda não vai dar tão ruim para eles. O mais importante é que o jogo está sendo, da forma que a gente esperava, o jogo do Guarani, que foi o último campeão do campeonato de Imbirense, com o Internacional, uma equipe que está surpreendendo a gente ainda, fazendo uma boa partida, ganhando o Guarani por 2 a 0, fazendo por merecer. E vamos torcer que o próximo jogo, que vai ser amanhã, que é Atlético e Monte Alegre, também faça um bom jogo, que a torcida também compareça, se Deus quiser, que é isso que é importante para os clubes, para nós que somos organizadores, é muito importante isso. No domingo 18, quem estreou bem foi o Galo da Forquilha, diante do também multicampeão tibiresse Monte Alegre. Com gols de Izar e Nen no segundo tempo, o Galo venceu por 2 a 0 e mostrou mais uma vez que está preparado para chegar na terceira final consecutiva, depois do retorno ao estádio Alvisão. É uma partida muito difícil, no primeiro tempo a gente criou bastante oportunidade, no Supremo aproveitar, e ganhamos o time no cansaço dele, né, o professor fez uma remexida aí, aí deu certo, abrimos para cá, é isso aí, treinamos forte a semana todinha, para sair essa vitória e sair, com fé em Deus, vamos trabalhar mais, seguir firme no campeonato aí, buscar esse título. Apesar da derrota, o Monte Alegre acredita numa reação positiva nas próximas partidas. A outra equipe tem muita qualidade, né, a gente estava sem alguns jogadores importantes hoje, mas a gente fez uma boa partida, fez um jogo assim, excepcional, faltou alguns detalhes, erramos algumas coisas, que foi os dois gols que a gente pegou também, que foi dois gols com vacilo da equipe, né, mas no próximo jogo iremos para ganhar e conquistar os três pontos e recuperar essa derrota que a gente teve hoje. A gente sabia da dificuldade do jogo, né, e aí faltou os encaixes, né, nos principais jogadores deles, mas minha equipe está de parabéns e mostrou que pode brigar pelas quatro vagas durante o campeonato. Com a chegada dos reforços aí, o Monte Alegre vai vir forte, não é isso? Sim, sim, aqui a prata da casa faltou alguns jogadores, né, faltou dois ou três, e também faltou dois atletas de Codal também que não puderam vir, mas eu tenho certeza que esses jogadores vão somar, né, de forma positiva, e a gente vai tentar com muito pé no chão, com muito trabalho classificar a equipe, beleza? Próximo final de semana tem mais estreias, Flamengo das Flores, bom sucesso e alto esporte. Compareça no estádio Alvisão, incentive o seu time e valorize o nosso futebol timirense. Então, como você vai ver, 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 você vai